Este bailinho é o bailinho do grupo de José Massa, o assunto é A Melhor Escola é a Escola da Vida, autor do assunto Gonçalo Barros, autor da música Flávio Rocha, autor das cantigas Hernani Rocha e tem a duração de 35 minutos, uma salva de palmas para eles. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda 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 Zanotto